Uma batida envolvendo um veículo de passeio e um utilitário na tarde de sábado deixou um dos carros de rodas para cima no meio da pista. Informações e testemunhas que presenciaram o acidente relatam que os dois veículos seguiam em sentidos opostos pela TO222 quando a picape tentou fazer uma ultrapassagem e acabou invadindo a contramão e o motorista do Nissan Kicks, para evitar a batida frontal, tentou desviar, mas sem controle, vem a se chocar contra o meio fio e em seguida com outro veículo e capotando logo em seguida. A caminhonete descontrolada subiu o canteiro central e vem a parar na pista contrária com um dos pneus dianteiros danificados. No carro capotado, segundo informações, haviam quatro ocupantes, dois adultos e duas crianças e na caminhonete apenas o motorista. A cena que chamava a atenção de quem passava pelo local do acidente felizmente não deixou ninguém ferido com gravidade, apenas com escoriações. O BPM-RED, Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas, esteve atendendo a ocorrência e controlando o fluxo dos veículos no trecho da rodovia. A perícia também foi acionada. O BPM-RED, Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisa Militar Rodoviário e Divisa Militar Rodoviário e Divisa Militar Rodoviário e Divisa Militar Rodoviário.